BMW 330i com engate reforçado, removível para alta capacidade de carga de tração O cliente veio com uma demanda específica para o peso vertical, peso para carregar as bikes em segurança O produto vai fixado nos pontos originais dos chassis sem qualquer alteração Aqui na DK você tem total garantia de uma mão de obra altamente qualificada DK136 acessórios, prazer em atender